Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu fiz um ombre hair super cara de verão, cara de... fui beijada pelo sol e é isso aí, se vocês querem saber como eu fiz, vem comigo! Então, algumas de vocês sabem que eu sou cabeleireira e maquiadora, né? Quem não sabe fica sabendo agora e esse aqui, esse lugar onde eu gravo, né? O meu salão e esses dias eu tive uma cliente aqui que era amiga minha e eu perguntei pra ela se eu podia filmar a coisa e tal a gente fez um ombre hair, ela tinha o cabelo virgem, ou seja, totalmente natural, sem nenhum tipo de quimicalizamento descoloração, nada, tinta, nada, aquele era o cabelo dela mesmo e ela queria um efeito de ombre hair que ficasse natural, um tom de loiro mel mais ou menos, que foi o que a gente fez uma mistura entre mel e dourado mais ou menos ela não queria loiro branco, né? Queria uma coisa bem natural mesmo e que ficasse assim, desse um efeito degradê mesmo com o cabelo natural dela, né? e foi o que a gente fez, é uma coisa que fica bem jogada no cabelo, não tem absolutamente nenhuma marcação e pra quem é cabeleireiro consegue fazer bem rapidinho, né? Gente, pode fazer em casa? Pode! Mas como não é uma coisa, tipo, muito técnica se você não tem certeza do que você tá fazendo, eu não aconselho porque parece que, ah, é só fazer assim, assim, assado, vocês vão ver mas não é bem assim, tem um jeito certinho de fazer, né? Eu vou explicando pra vocês ao longo do vídeo mas tem que ter uma certa prática, querendo ou não, né? Eu trouxe mais pra mostrar pra vocês um pouquinho do meu trabalho, que vocês perguntam uma técnica de ombre diferente, que não dá aquela marcação e não deixa bem loiro, assim, sabe? Daqui pra baixo fica bem natural você continua sendo morena, assim mas você tem um rosto bem mais iluminado mostrar pra vocês certinho todos os produtos que eu fiz e, gente, me desculpa eu ainda não sou expert em gravar esses vídeos, assim enquanto eu faço cabelo é meio complicado e eu gravo sozinha então, assim, eu gravei as partes mais importantes mas mostrando a técnica mesmo, sabe? eu não mostrei matização, por exemplo não mostrei tudo mas eu vou narrar direitinho e vocês vão conseguir entender bem inclusive, já tá tudo certo pra vocês já arrumei modelo e tudo mais pra eu gravar o vídeo de matização com tinta preta, tá bom? mais pra frente vocês vão ver esse vídeo aí no canal e vai complementar esse outro vídeo sempre que possível eu vou tentar postar vídeo de cabelos que eu faço aqui no salão pra vocês é que nem sempre é fácil às vezes é muito corrido e esse tipo de coisa mas quando der, pode deixar que eu gravo é isso aí, então eu vou deixar vocês aí com o passo a passo pra não ficar muito longo, tá bom? vamos lá ver? então, bora lá essa é uma técnica bem rápida até pra quem já tem uma certa prática, né? como vocês podem ver aí no vídeo eu tô fazendo um rabo de cavalo com o cabelo dela mas eu não vou prender com elastiquinho nenhum eu tô pegando com um pente bem fininho pra puxar o cabelo bem esticado mesmo ali na frente, eu esqueci de mostrar pra vocês a divisão mas eu dividi o triângulo da franja, tá? que vai ficar separado pra gente fazer depois eu acelerei um pouquinho o vídeo também pra vocês não ficarem cansadas de ver ali eu pedi pra minha cliente amiga deitar um pouquinho a cabeça, né? pra que eu pudesse iniciar o procedimento eu puxo, vou descendo minha mão, né? depois que eu faço o rabo de cavalo e deixo relativamente esticado daí eu fui pedindo pra ela colocar descolorante na minha mão especialmente na ponta dos dedos e eu vou fazendo esse movimento que vocês estão vendo aí no vídeo com descolorante no dedo não tem pincel, não tem nada é uma técnica mão livre, né? também não vai papel nem nada depois e dá um efeito muito legal eu vou fazendo isso por toda a volta da cabeça, né? eu vou mostrar mais ou menos aí pra vocês mas eu já fiz do outro lado depois eu vou fazer embaixo também parece bem bobinho, tá? mas tem que tomar um certo cuidado porque se você não fizer direitinho o movimento com o dedo que tem que ser bem leve você pode criar algumas manchas totalmente indesejáveis, né? e esse movimento aí como vocês podem ver eu concentro o descolorante um pouco mais na palma e menos na ponta dos dedos mas eu vou fazendo esse esfumado mesmo com as pontinhas dos meus dedos agora eu vou começar a puxar mais pra baixo quanto mais eu desço no comprimento do cabelo mais eu vou aumentando a intensidade do loiro que é o efeito do ombre mesmo, né gente? como vocês podem ver aí agora eu vou começar a passar bastante e aumentando, aumentando, aumentando até chegar na ponta gente, uma dica muito importante não abre o cabelo se você quiser fazer por dentro do cabelo vai manchar tudo e não vai dar certo você vai fazer ali por baixo ali por cima por toda a voltinha mas você não vai abrir pra passar no meio, tá? que se não vai ficar tudo manchado não vai ficar legal não ó, vocês podem ver que já tá aumentando bastante a intensidade o cabelo dela, gente abriu super mega rápido até cabelo loiro que eu já tinha feito antes não abriu tão rápido que nem o dela o fato de ser virgem também ajuda bastante, né? cabelo que não tem química acaba que clareia rapidinho mesmo e como vocês podem ver aí eu vou puxando não tem segredo nenhum é mais o movimento que você faz com a mão mesmo porque ela tem que tá bem aberta assim, os dedinhos bem virados pra cima pra ficar uma coisa leve como se você estivesse fazendo carinho no cabelo mesmo e não pode nunca soltar esse rabo de cavalo senão você não vai conseguir voltar na posição que você tava antes agora, quando eu vou fazer embaixo daí eu pego junto todo o cabelo mesmo e aplico muito descolorante pra pegar assim o máximo possível e as pontinhas ficarem claras mesmo da cor que a gente quer, né? eu pego aí e não tem muito segredo é só deixar meio esfumadinho, né? e enluvar bastante pra o descolorante penetrar mesmo eu só não vou abrir a mecha assim como eu fiz em todo o cabelo, tá? óbvio que se você quiser o cabelo mais loiro por exemplo, da metade do cabelo mais perto da raiz assim, né? pra baixo você pode subir um pouco mais isso que eu tô fazendo eu comecei a fazer isso mais nas pontas mesmo no meio tá mais aquele efeito de degradê de mechas pra dar aquela aquele efeito mesmo que a gente quis dar, né? olha gente, até engraçado o cabelo dela já tinha começado a abrir e foi muito rápido agora eu vou fazer a franja eu soltei ali e soltei o resto do cabelo, né? não tem mais perigo e a franja eu vou fazer a técnica do desfiado mesmo aí eu acelerei então parece que eu tô fazendo muito desfiado mas eu fiz bem devagar gente, desfiado você não pode embaraçar o cabelo, tá? você tem que tomar um certo cuidado pra não arrebentar e depois também não ficar tão difícil de você tirar e eu vou pegar e dividir em mechas grossas mesmo não muito grossas, né? mas relativamente grossas essa franja dela eu dividi em três mechas, né? e eu desfiei todas primeiro e depois eu fui passando descolorante com o dedo mesmo da mesma forma que eu tinha mostrado pra vocês no resto do cabelo só que dessa vez tem o desfiado, né? daí eu invado um pouquinho a parte do desfiado só pra dar uma mescla legal eu não passo assim totalmente enluvando só a parte que tá sem desfiar, tá bom? e eu passo mais por cima tá bom, gente? eu não enluvo totalmente a mecha que nem eu fiz com as pontas do cabelo lá atrás na franja é legal que a nossa intenção é dar uma iluminada mas dar um efeito leve não é pra ficar aquela franja loira caindo na cara, né? por favor aí na franja não tinha mais problema então eu mesma já fui pegando descolorante, né? porque não precisava eu podia limpar minha mão não tinha perigo de manchar o resto do cabelo é muito importante você prestar atenção nisso porque se você pegar o cabelo lá com o dedão tudo sujo de descolorante pegar de qualquer jeito vai manchar tudo agora aí, ó tô mostrando pra vocês o resultado quer dizer resultado da aplicação, né? eu tinha acabado de terminar de aplicar e eu demorei em torno de 20 minutos pra aplicar no cabelo dela bem rápido, né? e já tava abrindo como vocês podem ver em razão disso a gente deixou pouquíssimo tempo o descolorante no cabelo dela 25 minutos esse foi o descolorante e a água oxigenada que eu usei por ter sido a céu aberta assim, né? digamos assim a mão livre eu usei de 40 e eu usei a medida daquele potinho eu usei uma medida do potinho lá que tá em cima do descolorante pra duas da água oxigenada de 40 e deu super certo até sobrou um pouquinho shampoo normal lavei com shampoo alce o condicionador eu usei por último essa foi aquilo foi o que eu usei pra matização eu usei a 9.31 da Lovell mais oxigenado de 10 volumes e esse foi o resultado aquela máscara que passou ali foi a máscara matizadora que eu usei da 9 Max tá bom, gente? e esse foi o resultado do Ombre Hair é isso aí é isso aí então meninas eu espero que vocês tenham gostado da técnica do resultado dos produtos que eu utilizei se vocês tiverem qualquer dúvida etc comentem aqui por favor que eu vou ficar muito feliz de responder o comentário de vocês e eu vou deixar aqui embaixo o endereço do meu salão e o meu telefone pra quem quiser agendar e se você gostou desse vídeo por favor dá um joinha pra mim adiciona os seus favoritos e continua me acompanhando tá bom? é isso aí tchau beijinho tchau